O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O espaço sempre intrigou a humanidade. Mesmo as civilizações mais antigas tinham no céu uma mistura de mistério e contemplação. Mas para saber o que havia além da atmosfera terrestre, seria preciso uma tecnologia capaz de vencer a gravidade e a resistência do ar, e assim poder olhar o espaço pela primeira vez de fora da Terra. Isso só seria possível a partir da década de 50, quando em uma disputa de supremacia, União Soviética e Estados Unidos deram um salto de tecnologia e alçaram os primeiros voos para fora da Terra. A partir daí, uma nova era nascia para a ciência aeronáutica e engenharia. Um desenvolvimentismo que financiou grandes pesquisas e conquistou jovens a apaixonante tarefa de criar foguetes. Como na história que virou filme, o ainda jovem Homer Hickman, maravilhado com o primeiro voo da Sputnik, criou um grupo para construir seu próprio mini-foguete. Céu de outubro resume a trajetória de um garoto que viria a se tornar um importante engenheiro da NASA. Muitos anos se passaram desde os primeiros lançamentos dos foguetes espaciais. A tecnologia teve enormes avanços. Chegamos até a Lua. Mandamos robôs para Marte e satélites para os limites do Sistema Solar. Mas nada disso diminuiu a curiosidade por essa ciência fascinante. E ainda hoje, jovens maravilhados se reúnem para colocar à prova seus primeiros protótipos de foguetes. Desde 2014, estudantes do país todo visitam a cidade de Curitiba, movidos pela vontade de voar alto. O Festival Brasileiro de Mini Foguetes, promovido pela Universidade Federal do Paraná, se tornou um ponto de encontro e de troca de experiências para o desenvolvimento dessa ciência no país. O evento tem o objetivo principal dos alunos projetarem um mini-foguete para atingir determinado objetivo. No caso atual, a maioria das categorias que a gente tem, o objetivo é atingir uma apogeu, uma altura especificada. Eles têm que projetar o motor, desenvolver o propelente, toda a estrutura do mini-foguete. Aí devem fazer lançamentos anteriores ao evento para testes, para ver a segurança do mini-foguete. E depois, aqui no evento, eles trazem o mini-foguete deles, lançam. A equipe que tiver o apogeu mais próximo do objetivo, que é 500 metros, daí vence. Parece simples. Um botão pressionado aqui, um foguete que sobe logo ali. Mas antes de tudo isso, houve muita preparação. É o momento para ver se tudo que a gente colocou no papel, se ele vai dar certo. Mesmo esses pequenos foguetes, tem por trás uma série de conceitos que devem estar muito bem aplicados. A Alexia e a Martina têm apenas 17 anos, mas já sabem bem o que é preciso para preparar um lançamento desses. O foguete do grupo delas alcançou mais de 90 metros de altura. Na verdade, a gente deu uma olhada nos projetos gerais, assim, e estudou um pouco da aerodinâmica. E a gente também usa de um aplicativo para calcular todas as medidas aqui do foguete. Então a gente vai vendo da estabilidade e vai montando as aletas, o comprimento do foguete, o peso, tudo certinho. Esse grupo que a Alexia e a Martina participam é novo na escola delas. E começou suas atividades pela iniciativa de uma apaixonada por foguetes de apenas 16 anos. Eu e a minha amiga, a gente teve a iniciativa de falar com o meu professor para a gente começar com esse grupo de foguetes. Ele falou, beleza, vamos começar para ver como é que vai. Daí a gente foi puxando e chegamos ao foguete de combustível sólido. Em poucos meses, já são 16 alunos e 5 professores envolvidos no projeto do Instituto Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade de colocar teoria em prática e que tem deixado os professores impressionados com tanta dedicação. Essa equipe foi formada esse ano, entramos esse ano no ranking dos foguetes. Temos aí desde fevereiro, estamos começando a montar equipe e estudar um pouco mais sobre a dinâmica de propelência e a dinâmica física dos foguetes. É fantástico, porque você vê o rendimento do aluno, o interesse do aluno, como ele se engaja muito mais na escola. E a escola passa a não ser mais um lugar que ele não quer estar, muito pelo contrário. Tem sábados que a gente vai para a escola, não tem aula sábado, a gente pede para abrir a escola. Eles ficam o dia inteiro trabalhando com a gente. Eles não querem sair de lá à noite, já vão de manhã e não querem sair à noite da escola. Mas e o que tanto esses alunos estudam, dedicando até os finais de semana em torno dos foguetes? Como vimos, colocar um foguete para voar não é só apertar o botão. Aqui é preciso entender bem as forças de propulsão e as forças aerodinâmicas. Vamos começar pelo motor. É ele que dá a força necessária para fazer o foguete subir. Ou pelo menos deveria dar. Malha! Para vencer a gravidade é preciso que o motor gere uma grande força. Seja em uma missão para levar satélites para fora da terra ou em uma competição com mini-foguetes. O princípio é o mesmo para todos eles. Então a gente tem que ter um propelente que é queimado, ejeta gases e como consequência da ejeção dos gases num sentido, ele provoca um movimento no outro sentido, que é a lei de Newton da ação e reação. No festival de mini-foguetes, basicamente existem dois tipos de motores. Os menores, comercializados no Brasil e comprados pelas equipes para usarem seus protótipos de menor escala, e os maiores, produzidos pelos próprios grupos. Esses aqui a gente usa um motor comercial, que é até sugerido pelo festival, e que ele é com pólvora. Já esse motor maior aqui a gente faz, a gente que produz, projeta no sólido de todas as peças, então, e o combustível também é sólido, a gente, e nós mesmos produzimos, é diferente. Esse daqui já é com KNDX. KNDX é a sigla para motores de nitrato de potássio com dextrose, um tipo de açúcar. Na verdade, é possível fabricar este combustível utilizando itens bem acessíveis. Fertilizante, que é rico em nitrato de potássio, e açúcar caseiro. Muito mais seguro de se trabalhar do que a pólvora, o nitrato de potássio com açúcar tem maneiras diferentes de ser preparado antes de ser colocado dentro do motor dos mini-foguetes. Tem uma que a gente chama de afrio, que a gente simplesmente faz a mistura e prensa o pó dentro do tubo do motor, e o outro o pessoal esquenta a mistura até um certo nível de temperatura para ficar pastoso, e daí colocar dentro do tubo do motor até ele esfriar e endurecer. Daí também fica pronto. Os grãos, como são chamados os pequenos blocos de propelente, devem ter especial atenção quanto ao seu formato. Uma característica fundamental é que ele tenha uma área de queima que gere força suficiente para levantar o mini-foguete. A área de queima maior significa que você vai ter mais propelente sendo queimado por segundo e isso resulta em uma força maior. Funciona mais ou menos assim. Um pequeno ignitor é inserido dentro do tubo do motor e conectado a uma bateria do outro lado. Quando é acionado o botão de lançamento, um curto acontece na ponta do ignitor, gerando uma pequena fagulha. Para que ela se espalhe rapidamente em toda a superfície do propelente, é adicionada uma fita com pólvora, cobrindo a área de contato interna do motor. Assim, quanto maior a área de queima, mais força o mini-foguete terá para sair do chão. Ao mesmo tempo, quanto maior for a área de queima interna, mais rápido o combustível vai ser consumido. Por isso, tamanho e formato do núcleo do propelente são partes de um cálculo para se chegar à melhor eficiência do motor. Nesse caso, desse motor aqui, se a gente estivesse sem o oco dele, ele queimasse como um cigarro, a força dele seria tão pequena que ele nem ia mover o foguete. Desenhos diferentes da estrutura do propelente geram também queimas diferentes, mudando a eficiência do motor durante o voo. No caso do motor com grão tubular e oco, quanto mais o propelente queima, maior é a superfície de contato e mais potente ele fica, gerando um gráfico de aceleração ascendente. Mas para tudo isso dar certo, um outro item é fundamental, a chamada tubeira. Ela é uma espécie de bocal por onde os gases da queima do propelente saem em alta pressão. O desenho e o diâmetro da tubeira que vão garantir que o escape saia em grande velocidade, empurrando o foguete para cima. Combustível, queima de grande velocidade e alta pressão. Um conjunto de fatores que exige bastante cuidado. Na hora do lançamento, tem grupo que parece até um esquadrão antibombas. Olha, segurança sempre em primeiro lugar, né? A gente tem que priorizar a segurança de quem está participando de um projeto como este. E nunca é demais. Mas é um foguete bem controlado, que a gente faz muitos cálculos. Então, provavelmente não vai ser necessário, mas nunca é bom correr o risco, né? Um foguete construído com muito cuidado por quem entende do assunto. Com esse, por exemplo, material que a gente usa no ogiva ou no tubo, são materiais que eles têm que resistir tanto ao esforço do motor de pressão, tanto da velocidade dele, e também tem a questão de aerodinâmica, né? Porque, às vezes, muita gente desconsidera o efeito do ar, mas, nesse caso, é o efeito principal que vai controlar a estabilidade do foguete. Eu vi que vocês usaram aqui impressora 3D para fazer parte dele. Sim. Bom, o foguete pode ser feito de diversos materiais, né? Cada material comporta de determinada maneira, dependendo da aplicação e utilização do foguete. A gente escolheu a impressão 3D porque é uma técnica moderna, né? Que tem tido bons resultados, a gente obteve bons resultados e, bom, tem se mostrado eficiente para essa aplicação. Não vai explodir, não, né? Não, não. Vai dar tudo certo. Phoenix, 5, 4, 3, 2, 1. É, nem sempre as coisas saem como planejado. O Matheus e o Samuel se dedicaram bastante a este foguete, mas, mesmo assim, um imprevisto. O que aconteceu com os alunos da UFMG não é muito diferente da trajetória dos grandes lançamentos espaciais. Mesmo com altíssimos investimentos e com muita experiência, diversos acidentes marcam a história da conquista do espaço. Diante do imprevisto, hora de voltar para a prancheta e se preparar para o próximo festival. São espaços como esse que potencializam o desenvolvimento dos alunos. É um conhecimento que, às vezes, não é tão fácil, né? Foguete não é uma coisa comum no dia a dia da gente. E, às vezes, por exemplo, mesmo eu tendo curso de Engenharia Espacial na faculdade que eu estudo, foguete não é um intuito de lá. Então, eu não tenho conhecimento que, por exemplo, eu consigo adquirir com outros alunos daqui, os professores daqui também, sabe? A gente vê que, em outros países, é uma prática muito comum esse tipo de desenvolvimento científico, que no Brasil não tem tido tanto investimento. E esse festival é uma oportunidade muito boa de incentivar várias pessoas de diversas universidades, escolas, institutos técnicos, a desenvolver essa tecnologia e, quem sabe, um dia, levar o país para uma posição de destaque, sabe? Nesse meio. Apesar de pequenos, os mini-foguetes são complexos sistemas. Ter força para subir é parte fundamental, mas o voo precisa ser estável, ter os dados da subida registrados e garantir uma descida em segurança também. Tudo isso é motivo de pontuação na competição e de desafio para as equipes. Mas isso você confere no próximo bloco. A sexta edição do Festival Brasileiro de Mini Foguetes segue a todo vapor. Alunos de 17 estados brasileiros participam de seis dias de evento com lançamentos, exposições e mini-cursos para que as equipes possam se desenvolver ainda mais. É um evento tipo mão na massa, né? Então, os estudantes de engenharia em geral, física, matemática envolvidos, eles têm a oportunidade de desenvolver um projeto desde o seu início, fabricar o mini-foguete e depois fazer o lançamento. Daí eles vão ter o resultado real, prático e vão poder comparar com a teoria que eles viram em aula, né? Em várias disciplinas. Já que é um aparelho, vamos dizer, mini-foguete, que envolve várias áreas, né? Então, é um veículo integrador de conhecimento. Nos 11 mini-cursos oferecidos durante o festival, os participantes puderam aprender mais sobre temas como aerodinâmica, preparação de combustível e cuidados com a segurança. Então, a ideia é dar um embasamento, né? Para os grupos, principalmente os iniciantes. Então, eles terem contato com teorias, aplicativos que são usados nesse meio dos mini-foguetes. Lançar mini-foguetes é, por excelência, uma atividade multidisciplinar. São diversas áreas do conhecimento aplicadas em um só projeto. A construção de foguetes, ela é integrada entre várias equipes, tanto de combustão, propulsão, que seriam mais os engenheiros químicos, os engenheiros mecânicos, trabalhando ali no design de estruturas, tubeiras para os foguetes. Os engenheiros civis também podem trabalhar nessa área. De vários cursos, inclusive os aeroespaciais, focando em todo o corpo do foguete, mas principalmente em aerodinâmica. O festival é competitivo. São várias categorias e, em cada uma delas, os mini-foguetes devem atingir alturas específicas, como cem, quinhentos ou até mil metros. Mas para os próprios alunos, existem outros objetivos importantes. A gente quer ganhar, a gente quer competir para ganhar, a gente quer levar, a gente vem de longe, então a gente quer levar o troféu para a nossa cidade, para a nossa universidade, mas eu acho que essa troca de conhecimentos é a parte mais interessante de tudo. Cara, é super interessante, porque a gente tem contato com outras regiões do Brasil e isso é muito enriquecedor. A gente conversou com o Ita também e a gente teve uma conversa bem produtiva sobre a produção de foguetes, então é super interessante essa troca de conhecimento. Temos equipes do norte ao sul, conversando ali, trocando ideias, cada equipe mostrando a sua tecnologia. Por isso que a gente tem também a exposição. A exposição serve tanto para as equipes se comunicarem entre si ali no mesmo ambiente, cada um ver o que o outro está fazendo, de tecnologia para sistema de recuperação, eletrônica, aerodinâmica, etc. Propulsão e também para os espectadores poderem conhecer com mais detalhes como que funciona o mini foguete, essa tecnologia toda. Nós já vimos que o motor é um dos principais componentes do foguete. Mas outros elementos também são de fundamental importância para garantir um voo estável e seguro. Na verdade, são dois pontos principais, que é o centro de gravidade e o centro de pressão. São duas variáveis essenciais, então a gente tem que ocular a partir delas para poder dar estabilidade de foguete. E a partir disso a gente faz as aletas, o comprimento, o peso, tudo certinho. Aqui é o centro de gravidade e aqui é o centro de pressão. Centro de gravidade e centro de pressão. Dois conceitos que devem ser levados em conta para que o foguete mantenha a sua trajetória vertical. O centro de gravidade é basicamente onde a força da gravidade atua em cima dos corpos. Então é como se eu pudesse segurar ele aqui por esse ponto e eu estarei segurando todo o corpo. O centro de pressão é onde as forças aerodinâmicas estão batendo em cima dele. Então quanto maior a velocidade você tem, maior fica essa força de pressão em cima dele. Então se eu tiver esse centro de pressão, que aqui eu tenho marcado, centro de gravidade aqui e centro de pressão aqui, se eu tiver esse centro de pressão aqui em cima, o que acontece? Ele fica totalmente instável, ele fica girando e eu não sei o que vai acontecer com ele. Então no momento que eu começo a colocar essas aletas, ou ampenas que também chamam, esse centro começa a baixar. Então o tamanho dessas ampenas aqui depende da velocidade que você vai dar no foguete. O que acontece? Você começa a baixar esse centro de pressão. Então se o centro de pressão estiver junto com o centro de gravidade, ele fica no equilíbrio indiferente. Que nem uma bola. Você bota a bola no chão, em qualquer posição que colocar, ela fica. Você também não sabe o caminho que ele pode tomar. Então você tem que começar a baixar esse centro de pressão aumentando as aletas aqui. Ou também chamada ampenas. Ele não pode estar muito atrás, porque senão ele entra no equilíbrio super estável. E quando bater o vento, ele vai começar a inclinar contra o vento e vai virar um míssil. Então você tem que ter um cálculo, você vai fazer o cálculo para ele ficar em uma relação de 1,5 a 2, 2,5. Foi o que aconteceu com esse aqui. A gente precisava regular o centro de pressão, que no cálculo estava ok. Mas na hora que a gente começou a soltar, ele começou a não corresponder aos cálculos. Então nós colocamos mais três ampenas para ele poder estabilizar. E hoje ele fez 90 metros de apogeu. Na subida, o arrasto do foguete deve ser equilibrado para que a resistência do ar não impeça que ele atinja uma maior altitude. Quem nos dá a dica é o Herã, de apenas 11 anos. O arrasto, por exemplo, aqui nas aletas. Em vez de deixar mais achatado, dá uma lixada para ficar em ponta. E aqui, quando terminar de colar o corpo, não fica desnivelado, porque isso daí já gera mais arrasto. E o bico, de preferência, não deixa achatado. Aqui porque quebrou na hora do impacto. Esses mini foguetes que participam da competição atingem de 100 metros até 1 quilômetro de altura. E se a subida é veloz, para baixo todo santo ajuda. Com pouco arrasto, esses foguetes podem atingir grandes velocidades na descida. Por isso, as equipes têm que criar os chamados sistemas de recuperação. Todo mini foguete deve ter um sistema de recuperação, com dois objetivos. Primeiro, é que o mini foguete seja recuperado em uma velocidade de queda adequada. Geralmente, se uma referência é 36 km por hora, que a gente especifica. Então, ele caindo nessa velocidade com paraquedas, ele não vai sofrer danos. E com isso, a gente pode retirar depois o equipamento eletrônico, que geralmente é pelo menos um altímetro, que vai a bordo durante o voo do mini foguete, para a gente depois poder descarregar as informações no computador e ver a trajetória que o mini foguete desenvolveu. Além disso, outro fator importante da recuperação é que o mini foguete não cai em uma velocidade muito grande com a possibilidade de atingir alguma pessoa. Então, se não tivesse sistema de recuperação, um mini foguete desse tipo aqui, com motor da classe C, aquele pequenininho que eu mostrei antes, ele atinge mais de 200 km por hora na subida. E na queda, ele pode chegar a mais de 100 km por hora. Então, a 100 km por hora, se a pessoa não estiver observando, pode machucar gravemente uma pessoa. Cada equipe desenvolve sua própria tecnologia para garantir uma descida segura para o seu mini foguete. De um lado é o pistão, do outro lado vem a placa da eletrônica, que é responsável pelo altímetro e pelo sistema de recuperação. Ele determina a altura que o foguete vai atingir no sensor de temperatura e pressão e ele sente que quando o foguete começar a cair, ele aciona o pistão, ele libera o pistão e acontece a ejeção do paraquedas. Quando esse negócio é acionado, a coifa sai junto com o paraquedas. Esses sistemas de recuperação são usados também nos grandes lançamentos e, recentemente, foram notícias no mundo todo. A empresa SpaceX conseguiu trazer de volta os propulsores do foguete de forma inédita. Uma tecnologia que se desenvolveu com muitos testes. E os acidentes fizeram parte do processo, permitindo que erros fossem corrigidos. Um método também utilizado pelos nossos cientistas de minifoguetes. Infelizmente, a gente não teve sucesso na recuperação do foguete. Tivemos aqui um problema que nunca tinha sido apresentado. E pelo que a gente andou analisando aqui, foi uma falha aqui na hora da montagem, na hora de finalizar, e ficou os cabos enrolados. Deu prejuízo? Deu prejuízo que ficou fora da classificação, né? A gente está desclassificado por esse problema, né? Nesse foguete, né? A única pequena avaria que teve foi aqui na algiva. O foguete chegou ao solo sem o sistema de recuperação. Então, a construção, a estrutura dele comportou muito bem a queda, né? Se não tivéssemos tido esse contratempo, teremos sucesso absoluto no lançamento. Já esse grupo aqui veio de longe para testar seu foguete. Mas o sistema de recuperação deles também não funcionou. Essa é a primeira vez que a gente participa desse evento aqui em Curitiba. A gente é do Instituto Federal do Acre, lá da capital, Campos Rio Branco. E foi um voo muito bom, um voo estável. A gente faz os nossos foguetes com o material mais barato possível, papel cartão, tudo artigos de papelaria. O foguete vai cair que nem uma lança. E o foguete não abriu paraquedas. Por que não abriu? O que aconteceu? O que eu estava vendo aqui, agora, no momento, ele ficou muito preso. Ele está muito apertado. E vocês plantaram a ponta do foguete aqui em Curitiba, então? Foi. Foi. Aqui é a ponta, ali é a ponta. Como abriu paraquedas. Aí no ano que vem é só virmos para cá e colher os frutos. Plantamos um foguete. Um foguete. A gente nunca vai pensar que vai mexer com foguete, né? Às vezes a gente vê muito negócio de carro, o avião, que está uma coisa muito mais próxima da cultura da gente, do brasileiro. E o foguete é uma coisa que ainda está um pouco distante. Então, foi legal, foi diferente. Então eu falei, pô, vou entrar nesse negócio e participar de uma coisa diferente. E acrescentou não só na questão de prática, tipo assim, igual eu faço elétrica, na parte eletrônica do foguete, mas sim na parte até de gestão de pessoas e tudo mais, de liderança e tudo mais. Então, é um projeto completamente fora do âmbito acadêmico nosso. Então a gente usa as qualidades que a gente adquiriu na universidade para aplicar em um projeto diferente, né? Saber trabalhar com verba, saber trabalhar com tempo, saber trabalhar com pessoas. São coisas que a gente só aprende tendo a dificuldade e fazendo. E essa é uma oportunidade incrível, porque a gente ainda está na graduação, então a gente já está aprendendo coisas que a gente só veria depois no mercado de trabalho, antes de terminar a faculdade ainda. Eu como professor acho maravilhoso. Eu gostaria de poder ser aluno hoje. E eu acho que é uma coisa que eu não tive e eles estão tendo uma oportunidade ímpar. Eu acredito que mais eventos desse tipo, não só nessa área como em outras, você poder trazer o aluno do ensino médio junto com o aluno do superior, é fantástico. Ele só tem a ganhar. E o Brasil também, né? Fica muito contente em estar divulgando a ciência e a tecnologia no nosso Brasil, que é muito carente de educação, ciência e cultura. Principalmente motivar a criançada para estudar, para ajudar no desenvolvimento do nosso país. E essa interação da universidade com a comunidade para mostrar que a universidade tem aí o seu papel muito importante também na comunidade. E o público curitibano aprovou a iniciativa. O Festival de Minifoguetes atraiu curiosos da cidade para verem de perto os lançamentos. E aí, está trazendo o filho para assistir o Festival de Foguetes? O que vocês estão achando? Isso. É, a gente veio conhecer, é a primeira vez que a gente vem e ele tem bastante curiosidade, né? Para ver foguetes e tudo. O que você achou, Arthur? Eu achei legal. Você achou legal? Uma oportunidade também para os alunos de ensino fundamental e médio terem contato com estudantes das engenharias. E eles podem já ver como que funcionam esses cursos, né? E motivá-los a ingressar em cursos de engenharia ou de exatas ou ir para alguma especialidade de ciências, que envolve ciências, né? Então, eu acho extremamente importante isso para motivar a criançada, né? A gente tem que se aprofundar um pouco mais, investir mais nisso, porque o que a gente vê no ensino médio é uma coisa. Mas a gente não sabe, às vezes, que isso pode aumentar muito, quando a gente pode, por exemplo, investir na faculdade. E acho que isso que tem que ser mandado mais para os alunos, que tem uma variedade de coisas que a gente pode investir mais. É incrível, porque, às vezes, olhando parece que não dá certo, mas quando a gente vê que funciona, a gente se sente cada vez mais motivado. É uma motivação que parece que não tem fim. E se motivação não falta para esses estudantes, quem sabe não seja daqui que irá sair o próximo astronauta brasileiro. Engenheiros, com certeza, né? E astronautas, quem sabe, alguma criancinha aí que tem participado, que vai participar ainda, no futuro seja algum astronauta brasileiro, né? Quando você for para a faculdade, você já está pensando que curso que você vai fazer? Tem alguma coisa a ver com os foguetes ou não? Sim, eu quero tentar fazer o curso de aeronáutica, fazer de astronomia também, para ver se eu consigo entrar na NASA ou ir para a Lua. Uhul! 94! 4! 4! 5. 7. 12.